Bom galera, começando aqui a segunda parte do Osfurg, vamo lá, eu tô aqui em Killer Kaiman, mas aí vocês vão se perguntar, Proisler, a restrição não era você upar em área free com monstros que são fortes contra ataque físico? Sim, concordo, porém, eu quero fazer demon walk nesse char, E eu não fiz ainda nenhuma task do level 50 a 80, então galera, antes de eu começar a usar essas restrições, antes delas começarem a valer, Eu vou primeiro fazer as 3, vou fazer 3 de Killer Kaiman, 3 de Quara Scout e 3 de Mutated Tiger, Pô, mas, isso daí não vai demorar muito? Galera, não sei, mas provavelmente eu vou terminar nesse episódio ainda, Que eu quero, tipo, no máximo, no próximo ainda tá terminando, porque as restrições tem que andar, né? Então, provavelmente eu vou, tipo, mostrar eu aqui em cada uma, e no próximo episódio só vai sair quando eu fizer as 3 pra não ficar chato pra vocês, beleza? Bom, eu não sei com quantos Killers Kaiman já matei, mas vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, 108 de 250, essa é a primeira task que eu tô fazendo, então galera, é, é isso aí, completei uma VP aqui, Já dropei uma agiante, 5 Pieces of Crocodile Letter e 8 Small Emeralds, e vamos indo aí, né? Vamos caçar, ah é, o Pay level 56, também, que a Porto leva 57, Eu acho que nas 3, nas 3, nas 3 tasks de Killers Kaiman, eu acho que eu pego o level 60, E a partir do level 60, né, eu vou fazer um bônus pra vocês, que vocês vão curtir muito, E eu também vou curtir de fazer, porque vai, assim, dar um adiantamento na série gigantesca, vocês vão ver, Beleza galera, então, é, não sei se já, não, não vai ter saído, mas, daqui algumas semanas, tipo, não, Enfim, vai sair o vídeo dessa hunt aqui, dessa task, que eu já fiz, e, né, só falta editar e postar, Mas é isso aí galera, quando eu terminar essa task aqui, eu vou mostrar as outras tasks, E aí, é nóis, então, bora para a próxima task. Bom galera, estamos aqui na task de mutar Ted Tiger, e, né, como eu falei que ia mostrar, Estamos mostrando, estou mostrando, né, galera, nunca tinha pegado tanto loot numa task só, De mutar Ted Tiger, olha só, Flask of Warrior Suites, se eu não me engano, é para esse mesmo, Adam, já conseguiu uma BP de dinheiro, Ahn, e, é isso, né, para mostrar quantos que eu estou aqui, Eu gravei, eu vou gravar ainda antes desse aqui, merda, 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 Entra, aí, fecha, filha da puta, entrou dois, não era para ter entrado dois, A gente vai agora na bagaceira assim, ó, pim, E era para ter morido, e morreu, ha, 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 Opa, dropamos um dentezinho dele, de boas, Mas é isso aí, galera, Depois de uma task, vamos ver em quantos mutar Ted's eu estou, E quantos que faltam, né, Eu já terminei uma task de Killer Kaiman, Vamos ver quantos que eu estou, Para provar que eu já fiz uma aqui, dois pontos dela, Ahn, mutar Ted Tiger, 55, ou seja, faltam, Hã, 195, Mas é isso aí, galera, agora eu vou, Depois que eu terminar aqui, eu vou lá gravar a task das Quora Scouts, E, partiu! Bom, galera, eu estou aqui na última parte das tasks, Que, o Slash Dive vai me mostrar essa hunt aqui, Porque eu estava na, Na desvar ground, E, matando essas aqui, eu vou, Mostrar o loot para vocês, que eu consegui até agora, beleza? Ixi, Maria, 4 não, né, aí não, Long Sword, 45 GPs, Tranquilo, Vamos lá matar essa Quora Pinscher Scout, É, galera, a vida não está fácil aqui, De fazer task, Estou pensando em mudar para mudar Ted Hatch, Não sei, estou na dúvida ainda, Oxe, eu usei que pode vida sem querer, Ora, meu filho, cura aí, Vamos, vamos, Minha L de bosta é assim mesmo, galera, Preocupa não, Outra BP cheia, Vamos para a terceira, Aí sim, Tá, porra, 160, Ave Maria, Mata só as duas aqui, E eu mostro para vocês, Ora, Mata, mata, Adianta, As duas ondas de Farico, Não é mais, Como eu acho que não vale a pena ainda, Mata, Nossa Senhora, Pegar o, O Oxid level 60, Vai, Ser outra coisa, Não, Não estou, E, Mata a última que eu mostro o loot para vocês, Aí, Eu já completei, Galera, Uma, Duas BPs de dinheiro, Opa, Pera aí, Vamos completar essa aqui agora, Olha aí, A gente vai para cá, Puxa esses daqui, E completa as duas, Pronto, Eu fui ali na, Pérolazinho, No, Negócios, Na concha, Consegui isso aqui, E o lote de outras, Criaturas está aqui, Cinco Small Rubis, Três Fish Fins, E é isso galera, Agora eu vou continuar minha hunt, Nananana, Quase quando pular pouco, De ver, Normal, Mas é isso aí galera, Essa foi a segunda parte do vídeo, Na terceira parte, Acho que vai ser que vocês vão gostar mais, Então, Até a terceira parte, E aí, Obrigado.